Olá, sou a professora e arquiteta Rosângela Varlese e junto com o professor e arquiteto Juliano Beraldo supervisionamos o Escritório Modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Fundação de Santo André que carinhosamente chamamos de EMAL. O Escritório Modelo é um laboratório de extensão para o desenvolvimento das atividades de estágio supervisionado obrigatório dos estudantes de arquitetura e urbanismo realizado dentro da instituição e que disponibiliza seus serviços tanto para entidades públicas quanto privadas. Seguindo as diretrizes da Unesco e da União Internacional dos Arquitetos para Educação em Arquitetura e Urbanismo tem por fundamento melhorar a formação profissional por meio da vivência social e da experiência integrando diferentes áreas de conhecimento e exercitando a aplicação teórica na prática. O EMAL iniciou suas atividades em 2018 produzindo já de início trabalhos consistentes para a comunidade acadêmica. Tiveram destaque os trabalhos desenvolvidos para a Biblioteca Viva da Fafil, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a reformulação da Biblioteca da Faculdade de Medicina do ABC. Em 2019 contou com a participação de 11 alunos que desenvolveram projetos para adequação do campus à acessibilidade em colaboração com a equipe de manutenção e com o programa COPA, Comissão Permanente de Acessibilidade da Fundação de Santo André. Os participantes são selecionados anualmente por edital e desenvolvem ao longo de sua participação no escritório modelo diversas habilidades técnicas, além de habilidades emocionais como trabalho em equipe e pensamento crítico. Conheça mais nossas atividades junto ao site institucional. Participe e desenvolva projetos que transformem a comunidade ao seu redor. Vamos fazer uma Fundação Santo André cada vez melhor. E aí